Amigos de casa, bom dia, ou boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo essa aula. Obrigado pela companhia de vocês. Chegamos ao nosso terceiro encontro, dando continuidade ao nosso trabalho. Na aula passada, demos continuidade à correção de mais algumas questões. Todo mundo percebeu que a ideia desse projeto não é só ficar soprando o gabarito, e sim fazer uma boa revisão em cima das questões de tópicos que, porventura, em provas, aparecendo, espero que não criem dificuldades para vocês. A gente corrigiu até a questão de número 14, trabalhando com bancas diversas. A ideia é exatamente essa, assuntos diversos também. E a gente segue agora a próxima questão, já abrindo a segunda-feira com a FGV. Que maravilha, a gente percebe que a semana vai ser perfeita quando a primeira questão já é da FGV. Olha que maravilha, vamos lá. Pela alegria de vocês, não é o que parece. Número 15, vamos em frente. Analise os conceitos de duas entidades que integram a administração indireta. Primeiro, pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. Na segunda, pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas do Estado. As entidades acima conceituadas são, respectivamente, A, empresa pública e fundação pública. B, fundação privada e autarquia. C, sociedade de economia mista e autarquia. D, sociedade de economia mista e empresa pública. E, empresa pública e autarquia. Meus amigos, para respondermos à questão de número 15, a gente tem, além, claro, de saber sobre a organização administrativa do Estado, a gente precisa saber as características das entidades da administração, bom dia, da administração pública indireta. É exatamente sobre isso que versa essa questão. Portanto, entidades... da administração... indireta. É aqui que começa... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegou o pessoal que rachou o Uber hoje, chegou todo mundo junto. O que é isso, Jesus? Então, queridos, a gente começa agora a falar sobre isso aqui. Entidade da administração indireta. Mota, o que eu precisaria saber para poder responder essa questão? Primeira coisa, personalidade jurídica das entidades da administração indireta. Segundo, como as entidades da administração indireta são criadas. Terceiro, qual atividade desempenhada por cada um deles. Então, para tudo o que você está fazendo, corta para mim e responde para mim. Personalidade jurídica. Autarquia. Pessoas jurídicas de direito? Público. Empresas públicas. Pessoas jurídicas de direito? Privado. Sociedades de economia mista. Pessoas jurídicas de direito? Privado. Fundações públicas. Pessoas jurídicas de direito? Pessoas jurídicas de direito? Pessoas jurídicas de direito? Foi uma pergunta. Vem. Vem. Queridos, autarquias. Mota, autarquia tem personalidade jurídica? Tem. Qual a personalidade jurídica de uma autarquia? Autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Segundo, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ó, legenda. EP, empresa pública. Sem sociedade de economia mista. Resposta, pessoas jurídicas de direito privado. Isso aqui todo mundo respondeu. A minha outra pergunta, que teve gente na dúvida, aí, foi essa aqui, ó. Fundações públicas. Mota, qual a personalidade jurídica das fundações públicas? A fundação pública é a única entidade da administração indireta que pode ter uma ou outra personalidade jurídica. Sendo assim, a resposta é, existem fundações públicas que são pessoas jurídicas de direito público e existem fundações públicas que são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Agora, atenção máster ao que eu vou falar agora. Aqui, olha só. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Ponto. Empresa pública, sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado. Ponto. Fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Mas, em ambos os casos, a fundação é pública. Sabe por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Galera que fez curso teórico, exercício de fixação, deve lembrar disso. Eu sempre faço esse alerta. Existem fundações que são privadas. Meus amores, fundação privada não integra administração pública. Quem integra administração pública é a fundação pública. Seja ela uma pessoa jurídica de direito público, seja ela uma pessoa jurídica de direito privado. Mas, em ambos os casos, a fundação ser pública. Está claro isso? Então, eu estava assistindo aula de direta e indireta e o Mota falou que na administração indireta tem tanto fundação pública quanto fundação privada. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que na administração indireta as fundações são públicas. Sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Mas, em ambos os casos, a fundação pública. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a letra B de bola, se não me engano, que numa das colocações que ela faz, ele coloca assim, fundação privada. Vê se não é isso que ele fala aí. Acho que é a B de bola, não é? Fundação, essa, acho que é a opção que não poderia ser de jeito nenhum. Porque fundação privada não integra administração pública. Quem integra é a fundação pública. Ainda que ela seja uma pessoa jurídica de direito privado. Todo mundo percebeu? Entendeu a diferença do que eu estou falando? Fundação privada é outro tipo de coisa. Fundação privada não integra administração pública. Ok? Então, cuidado com isso. Independentemente dela ser de direito público ou de direito privado, em ambos os casos, eu estou me referindo à fundação pública. Outro detalhe. Além da personalidade jurídica, já sabemos. A questão da criação. A pergunta é, como são criadas essas entidades? Como que as entidades da administração indireta são criadas? A resposta está no artigo mais importante da vida do direito administrativo. E já vejo gente sorrindo como quem diz assim. Eu já sei de que artigo ele vai falar. É isso mesmo? Que artigo é esse? O 37, para variar. O 37, para variar, respondendo mais uma questão de prova. Como são criadas as entidades da administração indireta? Eu começo pelas autarquias. Como as autarquias são criadas? Obrigado pela participação de ninguém. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Artigo 37, inciso 19. Fala, Jorjão. Através de lei. Todo mundo concorda com ele? Está faltando. Já tirou 9. Para ganhar o 10, está faltando um pontinho. Leia específica. Está vendo? Juntos somos fortes. Bom dia. Ele fez a jogada, rolou. Nosso amigo empurrou para a rede. Gol da turma. Queridos, artigo 37, inciso 19. Já anota aí. Criação de entidade da indireta. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Mota, o que o 37, inciso 19 da Constituição diz para a gente? Ele diz o seguinte. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade, economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Se você pegar o 37, inciso 19 e fatiar, você vai ter, então, como que essas entidades são criadas. Corta para mim. Aqui. Autarquias. Artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Parou? Como é criada uma autarquia? Resposta? Por lei específica. Criadas por lei específica. Informação essencial. Essa lei específica, ela tem natureza de lei ordinária ou de lei complementar? Foi uma pergunta. Gente, bom dia. Só eu que acordei? Mota, eu estou acordando ainda, Mota. Segunda-feira, chega devagar, Mota. Eu estou trabalhando tanto que eu já não tenho nem mais noção de que dia é hoje. Segunda-feira, para mim, está com cara de sexta. Jorjão disse complementar. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Vejo crânios balançando negativamente. Qual a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Mota, isso não importa. É tudo lei. É? Faz isso na prova, Pato V. Pergunta para o professor, professora de direito constitucional. Não importa, é tudo lei. Mas ser uma lei ordinária e ser uma lei complementar muda ou não muda o cenário? Muda. Você já deve ter estudado isso em direito constitucional. Quando a matéria tiver que ser disciplinada por lei complementar, a Constituição expressamente utiliza o termo. Lei complementar disporá, lei complementar tratará daquela situação. Quando a Constituição não fala lei complementar, só falou lei, a gente parte da ideia de que seria uma lei o quê? Ordinária. Essa lei específica não tem natureza de lei complementar. É lei ordinária. Anota isso. Anota isso. Essa lei específica, ela tem natureza de lei ordinária. Não é lei complementar, hein? Lei ordinária. Está vendo? Ainda bem que perguntamos. Mais uma coisa que a gente corrigiu aí para a galera que tem essa pequena dúvida. Então, autarquias são criadas por lei específica. Essa lei específica tem natureza de lei ordinária. Do mesmo jeito, olha aqui, empresas públicas e sociedades de economia mista. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, a sociedade de economia mista, parou, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas são criadas por lei específica? Não. A criação é apenas autorizada por lei específica. Essa lei específica aqui também é uma lei ordinária. Está claro isso? Lei ordinária. Então, qual é a diferença da autarquia para a empresa pública e sociedade de economia mista, além da personalidade jurídica? O processo de criação. Porque as autarquias são criadas diretamente pela lei específica. E de tua lei específica está em vigor, nasceu a autarquia. Essas aqui não. Dá uma olhada aqui, olha. Dá uma olhada aqui, olha.